Quando você antecipa o trânsito, você evita frenagens mais em cima da hora. Quando você antecipa o trânsito, você evita frenagens mais em cima da hora. É igual se você fez agora. Na verdade, você foi corretiva, você não foi preventiva. Entendeu? Você freou baseado no carro da frente, não no fluxo lá da frente. Entendeu? Então busque... Vou parar aqui. Já vai freando... É, afastada, é isso. Sempre vendo os pneus do carro da frente. Tá bom? Entendeu? Sim. Então busca antecipar o trânsito lá na frente. Você pode ver isso por no meio do vidro aqui do carro da frente. Sim. Pelas laterais dele aqui, tá? Então você tem como antecipar o trânsito. E não toda hora ficar sendo corretiva, se corrigindo. Tá. Você tem como ser preventiva. Então você olhar o vidro do carro, não o da frente. O outro é outra vez que ele tá freando. Ou pelo meio do vidro, ou pelas laterais, né? Tá bom. Então você antecipando o trânsito, você consegue se antecipar também. Então nessa hora que eu freio ali, eu fui errado. Você foi corretiva. Não é certo. Não é certo. Tem que ser preventiva. Tá. Você tem que já saber o que você vai fazer antes do carro da frente. Entendi. Que aí você... Isso também deixa você mais tranquila. Porque você vai sempre estar se prevenindo, entendeu? E não corrigindo. É. Tá bom? Eu vou aqui pela minha direitinha, né? Porque... A Léo adora andar na esquerda. Estou falando que você não vai ser piloto de fuga já. Ah, Felipe. Não sei por que eu gosto de andar na esquerda, mas eu posso. Não é porque eu ficar de correr? Não é. Vai devagarzinho. Então, sempre antecipa o trânsito. Tá? E sempre faça... Busque tudo com antecedência. Beleza? Mais cedo aqui eu tinha falado pra Léo também o quê? Quanto mais você sinalizar as suas ações, mais segurança no trânsito você vai ter. Tá? Quanto mais você mostrar com clareza suas intenções pros outros carros, melhor vai ser sua mudança de faixa, sua frenagem, sua entrada em algum lugar, entendeu? Tem gente, Léo? Que acelera pra distanciar do carro de trás pra poder entrar numa farmácia, por exemplo. Isso é corretivo. O certo é você ir segurando o carro de trás, mostrando, dando seta, pra ele saber que você vai entrar. E não distanciar, correr, distanciar dele e depois frear com tudo pra entrar, entendeu? E aí sou eu. E aí sou eu. Transcrição e Legendas Pedro Negri